Olá, criançada! Volto para o nosso momento de aprendizagem. Agora a gente vai dar continuidade com a aula de matemática e ciência da natureza. E aí, está animada para começar? Vamos lá que eu já vou dizer o tema dessa aula. Hoje a gente vai trabalhar com o tema casa 1 de feira de circunstância. Então, com essa aula, você vai aprender a comparar as características de diferentes materiais que existem no cotidiano. Também vai aprender a reconhecer e a nomear figuras planas. Círculos, quadrados, cristãos, triângulos, em desenhos apresentados e em estruturas arquiteturas. Certo? Eu vou mostrar para vocês agora, crianças, algumas imagens de alguns camarones aqui no Terez Santana. De algumas representações da arquitetura aqui da nossa cidade. Certo? E aí, a gente vai observar as características desse camarão. Porque eles têm diferentes materiais, diferentes. Esse é o camarão prós da moto. O camarão prós da moto, por exemplo, ele é um importante representante do 4º mundo arquitetônico de Terez Santana. Ele fica ali na rua General Câmara, que liga as práticas das flores da moto e o nordestino, e o quinto da cidade. Essa construção é bastante antiga. Então, a gente vai observar aí o formato das janelas, a estrutura do telhado. As características da estrutura física desse camarão, que a gente observa, ela é bastante antiga. Olha, não é algo comum. Então, pressiona quem passa ali, em frente a esse camarão. Porque é uma estrutura muito antiga. Hoje, atualmente, você não vê casas nesse formato, com essa estrutura. A gente vai ver também o casarão molhado. O casarão molhado, ele já tem muito tempo, e conta uma parte bastante da história de Terez Santana. Porque lá, lá pelos peças de Terez Santana, alguns municípios, passavam trofeiros daqueles que faziam desse camarão uma pousada. Então, eles passavam ali, quando estavam indo para outros lugares, passavam ali, por esse camarão, fazia dele uma pousada. O camarão de um dado passou assim, algumas reformas, no nome do Brasil, que é mais importante. A grande reforma que o casarão passou foi em 2003. E hoje a gente observa essa estrutura totalmente reformada. Olha aqui, o casarão sol da morta e o casarão molhado. Eles são parecidos? O formato das janelas. São parecidas ou são diferentes? A gente vai observar que são janelas, né, no formato retangular. Elas têm um formato parecido. E o telhado? O telhado do casarão sol da morta é parecido ou é diferente do telhado do cargarão olhos d'água? A gente vai ver que o telhado do casarão olhado é um telhado aparente, um efeito de telha, um telhado que a gente observa ao ilumínio e tem o formato triangular. O telhado do casarão e do casarão não é aparente. A gente não vê aqui esse telhado. A gente tem a estrutura superior aqui em dezembro do formato do emprego, mas a gente não vê telhado nesse telhado. Agora, eu vou mostrar as estruturas de outros prédios aqui da nossa cidade que também são históricos, que também são representativos para a nossa cultura, uma cultura de patrimônio arquitetônico, que é a sede do corpo na UERC. Olha! O centro universitário de arte de turismo e artes e artes e artes e artes de turismo foi criado lá em 1991. Tem bastante tempo. e ele foi criado nas instalações da escola norma de Tereza Santana, lá da Universidade Federal, da Universidade Estadual de Tereza Santana, na UERC. Então, a gente vai observar que por isso ela tem também essa estrutura mais antiga, que não é muito comum nas casas, nos prédios mais atuais. ela lembra lembra a estrutura física do casarão da nossa, não é isso? Olha o formato da janela, o modo como o telhado está aqui, desenhado como essa parte superior desse prédio para desenhar. faz a gente perceber que é realmente uma arquitetura mais antiga. agora eu vou mostrar a série do mercado de arte popular. A série do mercado de arte popular também tem uma aparência um pouco mais antiga, então a gente vai ver aí o formato da janela, o formato da porta, né, é diferente do que a gente costuma ver hoje em instalações mais recentes. Agora, observem aqui a série do troca e a série do mercado de arte popular. As janelas de formato são parecidas ou são bem diferentes? a gente vai ver que são diferentes. Na série do troca, a janela tem um formato retangular, feito. Tem um formato retangular com um beijinho em volta. E na série do meu maquiante, ela já vem aqui no formato mais triangular, com as linhas circulares que vão fechando aqui no formato de um triângulo, unindo assim, ó. Então, vê que o formato é diferente. E as formas? Olha, a porta também é diferente. Veja que aqui, na série do troca, a porta, ela tem um formato aqui na parte superior, um formato redondo, né, mais circular aqui nessa parte superior da porta. Enquanto a janela, a parte superior é quadrada, né, ela tem esse formato de linhas regras. Agora, crianças, vou pedir para vocês observarem as imagens aqui do de linhas para visualizar a estrutura. Veja aqui, esse casalão olhos d'água. Qual é o formato dessas janelas? Nessa imagem, a gente não consegue ver todas as janelas que tem no casalão olhadas. Não consegue ver todas as janelas porque a gente está com uma imagem que mostra só a fachada, a partida frontal desse casalão. Então, nele, a gente consegue observar por essa imagem que ela tem um formato retangular. do telhado. E o formato do telhado, como é o telhado? Veja, então, aqui, tanto as portas como as elas vão ter um formato retangular. E o formato do telhado? Como é esse telhado? A gente observa que, nesse canal, o telhado é aparente, a gente vê, tem as telhas. E o desenho que a gente observa nessa imagem frontal é o desenho de um piângulo. Agora, vejam aqui as características da estrutura do Carvalho, da SEDE, do Centro de Cultura e Arte, do Centro de Cultura, do Centro Universitário de Cultura e Arte. Qual é o formato das unelas? E qual é o formato das portas? a gente já viu, já falou ali anteriormente, que as unelas têm o formato retangular em as récord e as portas elas se começam aqui com o formato retangular, mas essa parte superior, essa parte essa parte aqui superior das portas já tem uma linha curva. Mostra para a gente aí o exemplo do ciclo aqui na parte superior da janela. Está vendo? Vamos contar agora quantas portas e quantas janelas têm o casarão? Vamos contar as janelas. Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, a sede do ciclo tem seja a partir dessa imagem que a gente está observando aí a parte frontal do pulpo. Tá? Pode ser que aqui na lateral ou na parte de trás aqui desse cavarão do ciclo do ciclo do ciclo do ciclo do ciclo. tem a outra maneira. A minha imagem é só a parte da vida. O que a gente está ouvindo, a gente consegue contar, são seis janeiras. Agora, vamos contar com as portas que a gente está dizendo na imagem. Uma, duas portas e seis janeiras. a gente foi vindo que nos cargarões, eu estou falando para vocês, ó, a coca tem um formato retangular, mas o quadro superior é um formato do ciclo, a janela é retangular, o cenário tem um formato do ciclo. Talvez você já saiba de que eu estava falando, que figura plana era que eu estava falando, você conseguiu se localizar, conseguiu compreender o que eu estava falando. Mas, se não, eu vou te mostrar agora que figura plana foram esses que eu estava associando com as estruturas de cada ano. São esses aqui. O triângulo, que vai ter esse formato, tá vendo? De três lados, o triângulo, o quadrado, linhas retas, quatro linhas retas, o ciclo e o retângulo. Esse retângulo, ele pode ser condicionado na horizontal e na vertical. Então, agora que você já viu essa imagem da figura plana, eu vou voltar à imagem dos casais para você observar novamente e ver onde é que você observa essa figura plana mais do que o casamento. Olha! conseguiu ver se o retângulo realmente parece formato da maneira? Conseguiu ver se o telhado do casarão olhado realmente tem formato preto lá? Agora eu vou mostrar para vocês um desenho de uma causa usando aquelas figuras planas que eu mostrei para você. O triângulo, o quadrado, o retângulo, o círculo, certo? E você pode tentar acompanhar esse desenho fazendo aí o seu caderno. olha só primeiro eu tenho selhado para fazer o selhado na casa eu estou no triângulo tenta fazer aí a representação da configuração na estoura verde tenta fazer o valvus formato o formato então esse aqui é o triângulo a gente mudou ele para fazer o telhado da casa agora a gente vai fazer aqui essa parte que a gente vai identificar como a parede da casa que vai ser o corpo da casa a gente está usando um quadrado eu também vou usar um quadrado para fazer a janela então usando um quadrado para fazer aqui as paredes e para fazer janela está conseguindo acompanhar? já tem seriado já tem parede já tem janela o que está faltando nessa casa está faltando uma porta então para fazer a porta a gente usou um restângulo a gente colocou um metal de mais resta mais só na posição de pé e temos aqui a porta dessa casa agora eu vou colocar uma panela isso aí eu vou usar um círculo está vendo como a gente conseguiu usar a figura da cama para fazer uma casa e na casa na sua própria casa nos carvalos que você vê pela cidade você também consegue observar essas diferentes formas essas diferentes vibrações tanto criando quanto quadrado quanto ciclo eu quero ver você desenhando aí o caderno uma casa como essa que eu apresentei usando essas filhas agora quem sabe eu vou pedir para vocês para vocês em casa escolherem um no caderno que eu mostrei para registrar no caderno para que isso que você observou você vai colocar lá a quantidade de manelas vai colocar o formato da janela é um cisco é um janela em formato quadrado é um decâmetro e aí você vai desenhar esse casarão que você escolheu eu te dei algumas opções aqui casarão olizado casarão frisamota a sede do mercado do mercado de arte popular e também te mostrei a opção do centro universitário de cultura e arte o curso é isso agora que eu quero te convidar a colocar esse conhecimento em prática você já viu aí algumas figuras planas já viu como você pode reconheceram diferentes estruturas das cidades das comunidades representando os carros e agora eu quero mostrar para você um jogo da memória com essa forma de anel esse jogo está disponível no site longual e você pode acessar com o meio desse link que aparece aqui na pergunta só eu vou abrir o jogo aqui junto com você para a gente poder brincar e aprender o mesmo tudo certo quero ver se você vai conseguir acompanhar esse jogo não vai ser difícil então no jogo da memória a gente tem que encontrar os pares que se combinam os dois pares que são iguais esse é um é chão vamos 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 ver a foto no chão vamos 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 ver agora aqui o inscrito no nosso cotidiano físicas a gente observa as descrições de diversos objetos no relógio que tem o formato do inscrito na fita ali numa fatia de fita que tem o formato do triângulo olha só um círculo e um relógio eu vou ter um formato parecido olha achamos aqui o paro do recanto dois recantos e quatro agora vamos ver aqui o relógio o relógio tem o formato de um círculo tá vendo esse relógio aqui de parede agora vamos ver a fatia de fita ela tem formato triangular também vamos ver aqui o quadro da professora lembra lá na escola quando você ia para a escola tinha um quadro para descrever as oportunidades aquele quadro tem o formato só bravo ó olha o quadro de qualquer retrato a gente sabe você pode observando os objetos em casa e vendo quais são os formatos deles quais são as figuras planas que você fez ao observar esses objetos tá agora a gente vai retomar em alguns pontos os trabalhos de escola hoje nós vindo os casalones que eles cantaram alguns deles e viu que alguns deles quando eles eram na aula fazendo outra moto que estavam a olhada vimos que eles tinham algumas características parecidas ou diferentes alguns tem o formato da janela generante como o centro de cultura o centro universitário de cultura e arte no FICA e o casalão para o moto eles vão ter o formato da janela parecido já em comparação com o casalão da água também já é parecido mas como a gente coloca comparando com o artébio do mercado de cultura a gente vai ver que o formato da janela de cultura são totalmente diferentes nas ruas durante a aula figuraçamos os triângulos os quadrados os retângulos os escritos e a gente consegue observar ele nas estruturas desse casalão vendo ali o formato da celhada o formato da porta o formato da janela tá e você aprendeu que esse figuraçamos onde você observa no cotidiano indiferente ao objeto com relógio que tem o formato do espírito com a fatia de fita que tem o formato triangular um quadro que tem o formato quadrado enfim você pode aí estar vendo diferente do objeto do seu cotidiano da sua casa pra estar observando as características camarianas e diferentes a lei certo agora a gente vai se despedindo nos vemos no próximo encontro beijo até mais